E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um box, né? Já imagino que seja aí pelo pacote, hein? Dá pra saber? Vou mostrar aqui nesse box aqui pra vocês quantos dias chegou esse produto pra mim, né? Se eu fui taxado ou não e acompanha aí pra saber que produto é esse, beleza? Tá aí pessoal, pacote aí, ó. Eu achei esse pacote aqui, ele vem embalado pequeno, os outros sempre vem maior, né? Não sei porquê. Aqui, ó. Demorou pra mim, ó, 32 dias pra chegar aqui na minha cidade, né? Na minha casa, nas minhas mãos, né? Demorou um pouco, não tem jeito um trâmite aí de Cajamar até Salvador demora muito, tá demorando muito. E eu fico até com medo, né? Correu uns casos aí, já comentei em alguns vídeos sobre. Eu vou deixar um vídeo aí linkado aí pra vocês saberem mais ou menos o que que é, o que aconteceu. E declarado aí, pessoal, ó, 37 dólares e 79 cento, tá vendo? Fone acessórios, né? Fui taxado, né? Paguei a taxa normal aí, uma taxazinha básica. Mas chegou aí pra mim. Já dá pra imaginar que é um celular, né, pessoal? Então, acompanha aí pra gente abrir esse pacote junto aí, beleza? Se eu não me engano, é novidade no canal, hein? Novidade aí, ó. Primeira mão pra vocês. Vamos abrir, hein? Deixa eu ver aqui. Escolhi um lugar melhor aqui mesmo. Ó, já deu pra ver lá o que que é, né? A maçãzinha ali. E aí, pessoal, vem um pacotinho menor mesmo, ó. Eu sempre coloco no maior. Um iPhone, pessoal. Mais um iPhone aí no canal, beleza? Bem embalado, né? Vem com esse plástico bolha. Aí, ó, já de cara aí, ó. Uma capinha transparente e uma película, pessoal. Deixa eu ver aqui. Essa película é menor, porque é menor mesmo, né? É o celular, né, que é menor, ó. Tá intacta. Aí, pessoal, ó. No caso, é... Um iPhone aí, ó. Vamos ver aqui. Ó, iPhone 8. Gold. 256GB. Não tava me recordando se era 256, mas... Desculpa aí, pessoal. Aqui, ó. iPhone... 8. Gold 256. Ali, ó. 256GB, ó. Vem na caixinha, ó, lacrado. É... Eu vou ter que abrir, né? Vou dar uma verificada nele. Lacradinho. Perfeito está ali, pessoal. Vamos abrir aqui pra ver como é que ele vê, né? É o iPhone 8. Não é o Plus. Pessoal, isso aqui é uma mercadoria que já tá vendida. O cliente falou que queria agora no mês de julho. Então, hoje é o primeiro que eu tô gravando esse vídeo. Chegou ontem, dia 30 de junho. E chegou aí. Eu nem avisei ele ainda. Tô gravando esse vídeo aqui pra fazer um box pra mostrar pra vocês. Beleza? Vamos abrir aí, ó. O 8 é menorzinho, né? A caixinha dele. Pessoal, eu... No caso, eu vou deixar o link desse produto na descrição pra vocês. Quem tiver dúvida aí... Deixem nos comentários aí que eu respondo, beleza? A chavinha, né? Manualzinho do iPhone, normal. Produto... Vocês sabem, né? A gente fala produto de vitrine. Mas é novo. Novo, novo. Eu aqui na minha cidade dou 90 dias de garantia, beleza, pessoal? Qualquer problema, né? Sei lá, no sistema. Parou alguma coisa. Menos queda, ranhão, né? Isso aí não tem como dar garantia, não. Beleza? E aí eu tô vendendo aqui na minha cidade. Eu vou deixar o link aí com o valor quanto eu comprei. Se eu não me engano, eu combinei com o cliente... É... 2,200, viu? 2,200 nesse produto. Opa! Aí, pessoal. Ó... Vem todo lacrado. É o gold. Nenhum arranhado. Ó... Nada. Ó, uma colinha aqui. Nada, nada, nada. Beleza, pessoal? Ó... Vou mostrar aqui o órgão de ligar. A fonte vem com o fone, né? E o cabo, carregamento de dados. Beleza? Show de bola, ó. Olha isso, ó. Qualidade, hein? Show de bola. Muito bonito, hein? Eu só acho pequeno, né? O plus é maior, né? Por isso que tem gente que prefere o plus. Por ser maior. Vamos tentar ligar aqui. Vem com bateria, pessoal. Vem com bateria, pessoal. Pessoal, não vou fazer configuração, não. Pessoal, vou ver se tá funcionando aqui. Ó, a bateria veio quase... Mais de 50%, ó, pessoal. Eu não sei se esse veio. Aproxime o seu iPhone para o atual deste iPhone para iniciar uma sessão e configurar. Inicie o rápido. Se o seu outro iPhone ou iPad não mostrar opções para configurar este iPhone, certifique que está executando o iOS 11 ou o posterior. Indique o Bluetooth esteja ativado. Você também pode configurar este iPhone manualmente. Então, no caso, se tivesse um iPhone, eu configuraria ele aqui. Né? Do lado, né? Mas aí, pessoal, parece que tá tudo... Vou começar aqui. Eu não queria configurar aqui o... Eu vou configurar aqui rapidão, pessoal. Já volto. Pessoal, eu vou deixar aí para o cliente fazer a configuração. Tá aí, ó. O produto aí em mãos. Funcionou uma belezinha. Tranquilo? Quem tiver dúvida, deixe nos comentários quem gostou do vídeo mostrando este iPhone. Se inscreva no meu canal aí. Dá essa força aí para nós, beleza? Tamo junto. Sempre vou trazer novidade aqui, promoções e cupons. Vou mandar para vocês, beleza? E tem uma novidade aí no canal que eu vou deixar na descrição. O meu grupo do Telegram, beleza? Entra lá, por favor. Dá essa moral para nós. Que pode ter certeza que vai ter novidade, promoções, cupons, todo dia. Beleza? Tamo junto. Vamos importar, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.